A chegada de um bebê muda toda a vida de uma família, muda a rotina e a dinâmica do casal. O curso Casal Grávido traz orientações e informações de profissionais para que a gestação e o nascimento dessa criança corra da forma mais tranquila e saudável possível. Os pais têm muitas dúvidas, questionamentos sobre os procedimentos que são realizados após o nascimento, as condutas médicas, por que aspirar o bebê, ou se vai aspirar, ou se não vai, qual é a importância do contato pele a pele, do campeamento tardio do cordão umbilical. A gente esclarece todas essas dúvidas mesmo que são pertinentes ao nascimento, que é esse momento tão maravilhoso que eles vêm se preparando durante os nove meses de gestação e ele combina com o marco que é o nascimento, que é o parto, que então envolve todos os cuidados, a importância desse atendimento adequado ao recém-nascido. A gente explica sobre o minuto de ouro, que é o primeiro minuto de vida do bebê e que é importante essa oxigenação cerebral ser adequada, para que não tenha nenhum problema, nenhuma sequela futura. Então é muito importante todos os procedimentos relacionados ao nascimento. A anestesia é uma especialidade auxiliar, então ela vem para auxiliar o parto. No parto cesário ela é extremamente necessária, não pode ser realizada sem anestesia, mas no parto vaginal ela pode ser uma ferramenta para auxiliar esse parto. Então durante a nossa conversa a gente vem trazendo os benefícios, como que a anestesia funciona para a grávida ela ficar mais tranquila em relação a essa ferramenta que ela tem. O programa de prevenção casal grávido completa em 2018 sete anos de existência. Nesse período, cerca de 500 casais já passaram pelo curso. Muita informação que a gente está tendo aí é novidade para a gente, né? E achei muito interessante também a questão da KCM se procurar, foi por intermédio da própria KCM que nos procurou para participar. Nós moramos fora e na vez anterior que eu vim não deu certo, não deu tempo e hoje estamos fazendo, está sendo bem proveitoso. Achei excelente o curso da KCM, achei uma ótima iniciativa, porque eu tinha várias dúvidas, tinha muita coisa que eu não sabia o que perguntar para a minha obstetra e aqui no curso eu estou tirando todas essas dúvidas, estou achando excelente. Excelente o curso, a gente aprende bastante coisa. Tchau, tchau, tchau.